Tudo tem uma coisa de esperança, assim, da época, assim, que você sente muito ouvindo. É muito diferente você pensar em Brasília hoje, cheio de políticos vivendo lá, da esperança de um Brasil novo que, não sei, hoje em dia as pessoas podem achar até um pouco estranho a pessoa ficar exaltando Brasília, assim, mas na época era uma grande coisa de esperança do Brasil. Amém.